Meu amigo Sandoval, boa tarde. Boa tarde, Barretta. Boa tarde a todos. Barretta, no tipo volta das 15 horas, houve um homicídio lá no Japãozinho, quando o elemento ex-presidiário se encontrava lá. Esse é o Alessandro? Isso, ele se encontrava lá. O delegado, o doutor Frederico, esteve lá, já foi cliente dele lá na nona, quando existia a nona no Fernando Collor, que hoje é de AGV. Ele tem uma passagem lá pela... Já tinha, o delegado reconheceu mesmo. Ele estava sentado lá nos condomínios, são novos, e vieram uns rapazes, que ainda não foram identificados pela polícia, efetuaram os disparos. Você tem matéria aí? Foi de 38, tem mais de 8 tiros, foi contado no corpo dele. Mostra essa matéria aí. Me encontrei aqui com o Cabo Abel. Como é que foi isso aqui, Cabo? Segundo a informação dos moradores, um morador que preencheu a situação, ele informou que se encontravam os três juntos aqui sentados, todos os entendimentos possivelmente por dívida de drogas, entendeu? E que esses dois que estavam juntos efetuaram o disparo nesse Alexandre Silva de Santos. Tem passagem pela polícia? Segundo o delegado que esteve aqui no local, o delegado da terceira delegacia, ele informou que esse que está em óbito tem realmente passagem, passagem pela polícia. Recebeu quantos tiros, você sabe dizer, aproximadamente? Aproximadamente sete tiros, aproximadamente sete tiros, não dá para ver, né? Está aí, não é, rapaz? A violência, na frente das crianças, na frente do desordos, os caras matam, não querem saber, rapaz, no meio da rua, onde tiver gente, o cara atira, não está preocupado, não é? O problema é esse, sabe, Sandoval? Nós que fazemos programas policiais, e eu que já tenho tantos anos de programas policiais, já vi tanta miséria na minha vida, como polícia e como repórter policial, eu não sei onde é que vai parar essa violência. Com certeza, Barretas, todos, constantemente, eu recebo informações, pessoal do Amirante Amandaré não aguenta mais, pessoal do Marcos Freire, troca-tiro demais, o país já não aguenta mais. Barra industrial, todo momento está recebendo, até é policial também sendo assaltado, ninguém aguenta mais. Está demais. Quem está mandando um abraço para você é Jorge, lá à distância, e o pessoal do Amirante Amandaré, que está pedindo policiamento, e Jennifer, gente, mana, convidou para comer um pirão lá. Quem vai, eu acho que vai ser eu. Eu acho que você vai no meu lugar, vai lá comer. Muito bom. Quero aproveitar e mandar um abraço para todos que estão ligados no nosso programa, tanto na capital quanto no interior. Quero agradecer pelos 41 anos da TV Atalaia. 41 anos perto de você. É a TV do Sérgio Panos.